Olá, o título pode parecer um sketch do Ricardo Arujo Pereira, isso fosse tinha graça, mas aparentemente é verdade. E assim ser, já nem sei se tem alguma piada, pelo menos a acreditar no website da televisão. Luciana Abreu fez uma tatuagem no rabo, tatuou um coração, diz a notícia. Que uma mulher à beira dos 40 com 4 filhas e não sei quanto seis atrás dela no tribunal não tenha nada mais interessante na vida para fazer do que tatuagens no rabo, é um sinal dos tempos, para dizer o mínimo. Que um padre desocupado ande a vasculhar o Instagram de atrizes de segunda e seja apanhado a fazer comentários barbas ou tatuagens no rabo das desmioladas, deve ser também um sinal dos tempos. A Luciana, relembro, é aquela senhora que um dia batizou uma filha sua com o nome de Leon C. Victoria. Assim dito, até parece fácil, mas tentarem escrever, verão o que a senhora tem na cabeça. A este propósito, Vasco Palmeirinho cantou uma canção que ficou famosa no YouTube e onde diz, entre outras pérolas, sobre o nome da infeliz pequena. Não sei se era o nome de uma menina ou de uma carrinha de caixa aberta. Enfim, entre os desvaneios de Luciana, que acha que o mundo precisa é que ela faça tatuagens no rabo e o padre, que lá foi bater palmas, que vem o diabo e escolha. No entanto, desenganem-se quem pensa que para a Luciana é suficiente fazer uma tatuagem. Não é. Ela tem de anunciar o rabisco que fez e ainda fazer uma declaração sobre o assunto. Eis o que escreveu e cito. Quando o bem coincide com a felicidade e amamos tudo em nós, obrigada, Bia. A Luciana pode fazer tudo o que entender, desde batizar a filha com o nome de uma pick-up, até fazer coraçadinhos no rabo e pelo meio andar no tribunal às turras com os ex. Que, de uma coisa, temos a certeza aqui no canal. Ela vai arranjar rapidamente um outro namorado qualquer para andar às turras. Há sempre um homem disponível, por mais exuberante que seja a mulher. Neste aspecto, a Luciana tem a vida facilitada. Há sempre mais um. Muito obrigada por assistir.